O ministro Onyx Lorenzoni, o ministro, por que o senhor foi sair lá da auxílio emergencial, hein? Se o senhor fica lá, a gente estava salvo, o povo brasileiro estava salvo, o senhor não conseguiu fazer chegar o auxílio na mão de tanta gente. Eu tenho discutido aqui por que o Paulo Guedes não dá mais que 250 reais, não dá mais para dar, o cara não come aqui, os caras estão morrendo de fome. Com o preço da comida que está no Brasil, não tem cabimento. Será que o Paulo Guedes não pode ter o coração um pouco mais amolecido? O senhor ajudou tanta gente. O senhor que é bom em ajudar os outros, o senhor poderia jantar com o Paulo Guedes e falar assim, ô Paulo Guedes, faz que nem eu fiz. Podia falar isso para o Paulo Guedes. Ah, porque tem o teto fiscal, mas não tem o pacto nacional. A gente podia fazer sabe o quê? Fazer uma lei que durante essa pandemia, que é a pior da história do Brasil, e do mundo, uma das piores, a gente pudesse usar o dinheiro que tem para dar comida para o povo. O senhor saiu do Ministério da Cidadania, sumiu o auxílio emergencial. Eu duvido que pelo senhor devia ter continuado. E não adianta falar que não foi o Paulo Guedes, porque o próprio Bolsonaro falou assim para mim aqui, eu falei, por que o senhor não vê o negócio da gasolina? Ele falou assim, da Atena, eu quero zerar o imposto. Eu tive que brigar com o Paulo Guedes e tal. Tive uma queda de braço, porque ele não queria zerar o imposto. E agora zerou o imposto. Então, não dá para o senhor conversar com o Paulo Guedes e conseguir um troquinho a mais aí do auxílio emergencial, ministro? O senhor que é secretário agora está perto do presidente. O presidente levou o cara certo para ficar do lado dele nesse momento terrível que nós estamos passando realmente no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo. O senhor é um cara comedido, tranquilo e que ajudou tanta gente no Brasil. Será que não dá para amolecer um pouco o coração do Paulo Guedes e dos nossos... Porque isso está na mão do Congresso também. Por que o presidente Lira e o presidente Pacheco não aumentam esse auxílio emergencial? Eu tenho certeza que se eles aumentarem, o Bolsonaro não vai vetar, vai acatar. Então, o senhor que ajudou tanta gente, eu fui prova disso, que nós ficamos juntos aqui durante tanto tempo. Não é possível aumentar esse auxílio emergencial, ministro? Boa noite. Desculpa atrapalhar o seu trabalho aí perto do presidente. Boa noite, Datena. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão sintonizados na Band. Datena, nós vivemos um momento muito complexo no Brasil. Primeiro, enfrentamos uma pandemia terrível. O Brasil tem um número importante, que é muito pouco noticiado, de os 11 milhões de curados. Ao lado desse número, o Brasil hoje já é o quinto país do mundo que mais vacinou em números absolutos. O Brasil já tem contratos da ordem de mais de 530 milhões de doses adquiridas de vacina. O Brasil também é o país que, dentro de, talvez, em torno de 60 dias, o Brasil vai se equiparar à China, à Índia, à Coreia do Sul, à Inglaterra, aos Estados Unidos e à Rússia. Por quê? Quem são esses países, Datena? São os que produzem vacina contra o Covid. O Brasil, daqui mais ou menos 60 dias, espero que menos, o Brasil vai estar produzindo em território brasileiro, desde a célula mãe até a vacina que é aplicada na pessoa. Com o volume que está previsto, a gente acredita que, até o início do segundo semestre, no meados do segundo semestre, nós deveremos ter a maior parte da população brasileira vacinada. E, depois, o Brasil vai poder fazer uma coisa admirável. Vai poder ajudar os nossos irmãos latino-americanos, vacinando. E por que isso é importante? Não adiantava fazer a vacina no Brasil de um vírus que faz mutações com muita frequência se a gente não tivesse o resto do nosso continente coberto por vacina. Como hoje há uma briga no mundo com vacina, o Brasil deter a tecnologia de produzir a vacina, desde a célula mãe até a aplicação na pessoa. E com um vírus que apresenta mutações, lembra, o vírus do ano passado, a doença do ano passado, ela já é diferente da doença desse ano. Ela tem mais contagiosidade, ela tem uma taxa de mortalidade mais alta, ela é mais agressiva, ela ataca também os mais jovens. Então, nós precisávamos ser no Brasil... Eu entendi bem. Nós estamos perto de fazer uma vacina, é isso? Eu entendi bem. Nós estamos próximos de fazer uma vacina? O Brasil não apenas compra vacinas, o Brasil será um grande produtor mundial de vacinas. E esse foi um trabalho silencioso feito pelo presidente Bolsonaro, coordenado por ele, executado pelo ministro Pazuello, de capacitar o Brasil, de estruturar o país para o Brasil ser um produtor de vacina. Então, isso será um momento muito importante no Brasil e que nós vamos atingir daqui em torno de 60 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em 60 dias o Brasil tem uma vacina brasileira, é isso? O Brasil estará produzindo em território nacional o ciclo completo da vacina lá na Fiocruz. Ah, sei, vai vazar o que vem da vacina de Oxford, é isso? Não, querido, não, 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 não. O Brasil não vai precisar mais do IFA, que é o insumo farmacêutico. Entendi. O Brasil vai ter a célula mãe e vai produzir todo o cito. Vai produzir uma vacina brasileira. Vai produzir uma vacina brasileira. Isso. Pô, isso é novidade, em 60 dias uma vacina brasileira. Essa eu não sabia. Isso é uma coisa importante que a gente tem que falar, tem que lembrar. O presidente já comentou sobre isso, que o Brasil vai se tornar um produtor de vacinas. E isso é algo importante para o nosso futuro. Porque hoje, por exemplo, em outras enfermidades, às vezes, num país tem uma cepa, tem um tipo de vírus, e no outro país é diferente. Então, o Brasil está se preparando, e daqui a 60 dias ele vai estar habilitado a poder adaptar qualquer variante do vírus que ocorra no Brasil ou num país latino-americano. O Brasil vai poder produzir vacinas específicas. E não mais como hoje é no mundo todo. A vacina existente é uma genérica com base na primeira onda de população. E não precisa quebrar patente para fabricar essa vacina? Nada disso. Nada disso. O Brasil vai ter tudinho na mão. Entendi. E isso é um gancho extraordinário. Agora, o povão, ministro, o povão que lembra do senhor como... Não, outra coisa. Não, como salvador da pátria, eu perguntei do auxílio emergencial. É possível que o auxílio emergencial seja maior do que os 250? Não sei, tratativas com o Congresso, o senhor é ótimo nisso. Nisso o Ramos também é. Será que não é possível que esse auxílio saia maior? E quando que esse auxílio vai ser pago finalmente? Olha, Datena, por todas as informações que tem, logo depois da Páscoa, o auxílio já começará a ser pago. E pode ser que esse auxílio seja maior do que 250? Ou não? No primeiro mês, eu acredito que não. Por quê? Nós estamos hoje aprovando o orçamento da União, que deveria ter sido aprovado no ano passado. Aí, lá, o senhor Rodrigo Maia, aqueles interesses dele, atrasou a tramitação do orçamento desnecessariamente, nos criou um problemão, assim. Então, o governo... Não, o governo, para atender as suas demandas, ele está trabalhando com o que a gente chama de 2D. Você pega o orçamento projetado, divide por 12, e é liberada uma parcela, mas tem muitas limitações pela lei. Então, o governo já trabalhou janeiro, fevereiro, e está terminando março, com muitas dificuldades. O orçamento deve ser votado hoje no plenário virtual da Câmara e no plenário virtual do Senado. Então, ele vai estar pronto, vamos dizer, ou publicado, provavelmente amanhã ou segunda-feira. Quebrado esse detalhe, pode ser que a partir da segunda parcela seja maior. E outra pergunta já... Eu não entendi bem o do Odessa, eu entendi a política do da Odessa, eu não entendi se é isso mesmo. Porque do jeito que está tudo complicado, então não custa nada. A primeira parcela vai ser de 250 pau. A segunda pode ser maior, quebrado esse entrave, pode ser maior. E uma outra pergunta que estão fazendo aí é se esse auxílio pode ser estendido além dos quatro meses. Bom, vamos lá. O auxílio é, hoje, que está lá no Congresso Nacional, são 250 reais por família. Lembra que ali em... 375 ou 150. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos lá. Setembro, outubro, novembro, dezembro. era 300 reais. Lembra disso? Então, os 250 não é tão longe assim. Então, serão, a princípio, quatro meses. Mas, claro, isso vai depender de como é que vai estar o processo de vacinação. A ideia que nós temos, estamos trabalhando forte com isso, é de que no final de junho, início de julho, portanto, plena vigência da oficina emergencial, que é abril, maio, junho e julho, nós vamos ter o Brasil já ou próximo ou já conquistado, aquilo que se chama de imunidade de rebanho, que é quando a gente vacina mais da metade da população. Então, assim como nos países, nós vamos ter, e tudo, se Deus quiser, isso vai acontecer, volto a dizer, eu oro muito por isso, sabe que eu sou um cara que eu tenho muita fé, nós vamos ter já a imunidade no alto nível no Brasil, e a doença, se Deus quiser, é completamente controlada. Então, nós vamos ter uma outra realidade, nós vamos ter a economia voltando. E tem coisas muito importantes, tu olha todos os desempenhos da economia brasileira, no último trimestre do ano passado, em todos os setores, e já no primeiro semestre desse ano, ela vem rodando, ela vem apresentando bom desempenho. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um superávit pequeno, é verdade, por 150 mil empregos, mas tivemos isso. O mundo todo, e aqui no Brasil, tem um monte de rede de televisão, não é o caso da tua, né, que trabalhava com a hipótese do Brasil chegar a um PIB negativo de 11%. O PIB do Brasil foi negativo, foi de 4%, foi o melhor. Então, se foi bom assim, se foi bom assim, como o Paulo Guedes afirma que foi e foi, por que ele não dá um pouquinho mais de grana? Porque hoje nós temos um déficit oriundo do ano passado, o presidente Bolsonaro, e agora eu fiquei muito feliz que o Ministério Público Federal oficiou a todos os governadores e prefeitos do Brasil para explicar onde é que eles botaram o dinheiro. O governo federal, o ano passado, distribuiu em torno de 800 bilhões de reais para compra de material, para compra de equipamento, para montagem de UTIs, para melhoria da estrutura do SUS, dos hospitais, e onde é que botaram esse dinheiro? Você está dizendo que muito governador embolsou o dinheiro do governo federal e não usou para combater a pandemia? Eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que eles vão ter que explicar, não é para mim não, para o Ministério Federal, o que fizeram com o dinheiro. Por exemplo, tem governador e prefeito que hoje está achando que é reizinho, fechando tudo, mandando prender gente, mandando bater em trabalhador, mandando bater em lojista, eu vi cenas absurdas, guardas municipais, muitas vezes membros de polícia militar, arrancando carrinho, carrinho que o sujeito está lá vendendo meia dúzia de coisa, vendendo legumes, vendendo alface, vendendo picolé, eu vi uma cena de uma senhora sendo arrastada e ela dizia, mas eu estou vendendo picolé, quer dizer, isso é uma barbaridade, isso é um desrespeito, então nós precisamos saber o que essa gente fez com o dinheiro, porque eu me lembro bem, teve uma lei aprovada no ano passado que era para ajudar os estados e municípios com covid e era para suplementar ações do combate à doença e era também para recuperar perdas da arrecadação, eu vou dar o exemplo lado do Rio de Janeiro. O governador recebeu 12 bilhões de reais e os municípios mais 2 bilhões de reais, o governador recebeu 2 bilhões de 200. Quanto que ele gastou para tratar o covid? Zero, nada. Usou o dinheiro para pagar quanto? Usou o dinheiro para pagar salário. Era um direito que ele tinha? Era, estava na lei. Agora, podia ter se preocupado, podia ter melhor equipado o Estado, podia ter qualificado o atendimento e saúde do Estado. Ele fez uma escolha e, no meu entendimento, uma escolha errada. O presidente da República antecipou o 13º para aposentados. Deu essa notícia agora há pouco, no meio da tarde. Quando é que essa grana vai cair na conta do aposentado? Olha, Datena, eu estava na cerimônia que o presidente anunciou. Aprovado o orçamento hoje, nas duas casas e promulgado, isso deve acontecer agora em abril. E é um dinheiro importante. A memória são quase 50 bilhões que injetaria na economia. É uma boa notícia. Vem em boa hora essa notícia. É uma boa notícia. É por isso que eu estou falando. Você tem que ficar mais próximo ali do Paulo Guedes, para quem sabe aqueça o coração do Paulo Guedes. Cadê a estação da luz? Agora há pouco, eu vou mostrar a estação da luz como é que estava. Quer ver a estação da luz? Olha lá. Está mais do que provado que a gente está mostrando que quem está aí ou trabalha em serviço essencial está passando fome e não tem para onde ir. Então essas pessoas estão aí. Mas há quem defenda que sem restrições, os cientistas do mundo defendem que sem restrições de circulação do povo, o vírus se espalha com muita facilidade e mata a gente. O Brasil é o epicentro da doença. Está na cara que o isolamento social é a melhor coisa a se fazer. Mas para fazer isso, você tem que dar uma grana para o cara ficar em casa. E seria no mínimo R$ 600. Então não dá para o cara ficar em casa que ele saia para procurar comida ou trabalhar em trabalho informal, se tiver. Mas agora o ministro Queiroga, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, está um alerta do UOL, que passou agora aqui para a gente, que está transmitindo essa entrevista. Ele defende o isolamento e diz a médicos ser contra o tratamento precoce. Seria aquela história de cloroquina e tudo mais. Ele diz que Queiroga defende o isolamento e diz a médicos ser contra o isolamento precoce. O nome do ministro da Saúde, senhor Rico Chess, do Hospital das Clínicas e do Incor, e diz que é a favor do isolamento social e contra o tratamento precoce. O ministério demonstra mais independência com o Queiroga? E é isso o que pensa o presidente? Está mais independência ao ministro da Saúde? Olha, Datena, o ministro da Saúde, ele recém entrou, né? Então, ele está buscando apresentar alternativas para combater a pandemia, né? Eu, particularmente, eu tenho uma tese, eu acho que isolamento ou afastamento social inteligente pode ajudar. Agora, lockdown, prender as pessoas, impedir a atividade econômica, eu não consigo entender onde isso ajuda. todas as experiências feitas pela humanidade. Eu, hoje de manhã, estava aqui, deve estar aqui nessa minha mesa, eu tenho a Angela Merkel, não é, né? É um dos maiores e melhores... Votou atrás do lockdown, isso? A Angela Merkel, não, pediu desculpa para os alemães. Por quê? Porque as experiências estão mostrando que isso não é razoável. Por exemplo, o que o prefeito e o governador têm feito? Reduz o funcionamento do comércio. Por que que não estende e distribui ao longo do dia, da madrugada, vai menos gente, facilita a vida das pessoas, todo mundo trabalha? Por que que ninguém tenta isso? Escalonamento de horário. Por que que todo mundo tem que ir que nem cordeiro, que nem cordeiro, que nem ovelha, por sacrifício? Escalonamento de horário, o senhor está defendendo. É isso que é o que diz o secretário de transportes aqui e que o governador não fez. O supermercado 24 horas, pô. Não, e aqui, o prefeito da cidade reduziu a frota de ônibus municipais no meio de uma pandemia. Não entendi. Ao invés de você botar mais ônibus, você diminui a frota. Não entendi isso. Até agora, não entendi isso. Eles diminuem porque eles querem impedir que as pessoas circulem. É que a maioria dos prefeitos do governador estão se achando reizinhos, estão se achando ditadoresinhos, estão se achando imperadores. É que tem eleição para os governadores no ano que vem. Por que que ninguém pensa o seguinte? Eu que mais ouço, eu ando por aí, eu ando na rua, eu vou ao supermercado, eu vou em feira, eu circulo, converso com as pessoas, as pessoas só me digam uma coisa, pelo amor de Deus, nos deixa trabalhar. Eu acompanhei o presidente agora ali em Taguatinga, fomos lá na comunidade do Chaparral, que é uma zona muito pobre. Aí tu vai na casa de uma moça lá, ela tá com pouca comida dentro de casa, ela ganhava dois mil e poucos reais como manicure, o local que ela trabalhava tomou uma multa de oito mil reais da terra. porque abre, faz horários diferenciados, mas deixa as pessoas produzir, deixa as pessoas trabalhar, não muda nada. A minha pergunta é, quando a gente tinha aquele ministro que mandava todo mundo ficar em casa, só vai pro hospital na hora de morrer, né, que lamentavelmente é do meu partido até hoje, aquele sujeito começou com uma história que tinha que deixar as pessoas em casa, né, pra dar tempo da estrutura hospitalar se adequar. E agora, qual é a razão de deixar as pessoas em casa? As estruturas hospitalares já se adequaram? Bom, então, a pergunta que fica é, pra que trancar as pessoas? Bom, criança, já se sabe que a doença não tem ação nas crianças? Deixa as escolas funcionar, pelo amor de Deus. Ou seja, nós estamos hoje com muitos prefeitos, não são todos, graças a Deus, e muitos governadores se valendo de uma situação pra exercer o que de pior existe, que é cercear a liberdade das pessoas. As pessoas de bem estão sendo presas dentro de casa. Eu sei, mas no momento quando está morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, o governo podia dar um auxílio melhor e não só o governo federal. Se Santos dá 300 reais a cidade de Santos aqui, eu não sei por que a cidade de São Paulo, que é a mais rica do Brasil, não ajuda, eu não sei por que o governo estadual não ajuda e conseguia com o dinheiro que o cara recebesse com dignidade, ele podia durante um determinado período manter o isolamento e realmente impedir que o vírus circule. Agora, sem grana, o cara vai pra rua, tá mais do que provado. Esse negócio de redução de frota é um crime, na minha opinião, porque o cara continua andando e o ônibus fica mais lotado. Só quem ganha com isso é dono de empresa de ônibus. Que ele circula menos, ele gasta 30% menos, 12% menos, de pneu, de pagar funcionário, de botar combustível. Eu acho isso em plena pandemia, com mais de 3 mil mortes no Brasil e o estado de São Paulo onde mais morre gente, tem mais gente contaminada. Falta de cilindro de oxigênio aqui no estado, no foco da ciência. Se você reduzir frota, é um crime, na minha opinião. E já que o governo estadual comemorou que tem 19 bi em caixa, podia ajudar também dessa miséria que o Paulo Gerson está pagando, que é muito pouco. Agora, o senhor não tem jeito mesmo de aumentar isso aí? Não tem jeito, né? O primeiro pagamento vai ser de 250 mesmo, mas o segundo pode ser maior, o senhor acha? Olha, Datena, isso, o que está previsto hoje naquela PEC emergencial que foi aprovada pelo Congresso Nacional deu 44 bilhões. 44 bilhões dá uma média de 250 reais por família, vai atender 45 bilhões de famílias. É pouco. Eu tenho certeza que se estivesse na mão do senhor e do Bolsonaro, seria maior, eu tenho certeza. Luta para que chegue lá que o povo vai, o povo está precisando. Você quer ver um caso que eu tenho aqui? Está pronto aí, o câmera está lá com o Marcelo só para mostrar? Sabe o que está acontecendo aqui em São Paulo? Primeiro que não tem fiscal para ver se os ônibus todos estão rodando. Não tem fiscal para ver se realmente 88% da frota estão rodando. Sabe o que é esse ônibus aí, ô Vinícius? Está aparecendo aí, o senhor deve ter o retorno? Põe o ônibus de fora aí, meu compadre. Sabe o que é esse ônibus aí? Esse ônibus aí está ao vivo. Mostra lá ao vivo, o cara está ao vivo aí. Cadê a imagem aí, olha? Olha lá, o Gutenberg está ao vivo. Sabe o que é isso aí? Se é um cidadão, o ministro, é o Braz, ministro, esse cidadão, ele catava latinha na rua. Ele já tinha cinco filhos quando morava na rua, porque ele foi despejado, porque não tinha dinheiro para aluguel. catando latinha durante um tempão, sofrendo bagaramba, ele conseguiu comprar esse negócio aí, que é um ônibus, entendeu? Ele transformou em casa e ele mora, ele, a mulher e seis filhos aí dentro. Bota lá dentro do ônibus, compadre. Entra dentro do ônibus aí, essa é a casa dele. Você acredita que fiscais foram lá na casa dele? Fiscais da prefeitura no busão que ele mora, falou assim, ó, Ei, se você não tirar esse ônibus daí, nós vamos multar você. Agora, fiscal da prefeitura para ver se 88% da frota estão rodando, que eu acho absurdo, tem que rodar 100%, aí não aparece. Estão querendo tirar o homem da casa dele lá, que é um ônibus, que ele ganhou o ônibus comprando latinha, ele comprou o ônibus, ganhando com suor, vendendo material reciclado. Ele não pode ficar ali que ele vai ser multado. É o fim do mundo, não é o fim do mundo? É o fim do mundo. Ele não saiu da... Ele não roubou. Porque o cara fala assim, a divisão de renda no Brasil é realmente canalha. É uma divisão de renda que não vende agora. No governo da Dilma e do Mantega, nós tivemos aí a pior história da recessão do país. Referente ao creque da Bolsa lá de Nova York, a crise da batata na Irlanda, ou coisa parecida. Isso é histórico. Já tinha muita gente quebrada lá no governo da Dilma e do Mantega. Já tinha muita gente arrebentada. Veio a pandemia, a situação piorou. Ficou... O Brasil só mostrou a sua cara, mas de uma forma muito pior. Porque realmente os recursos... Só os recursos gastos aí em ajudar o povo, eu reconheço que foram muitos recursos de descoberta aí, gente que nem existia, que nem esse homem. Foram quase 30 milhões de brasileiros invisíveis. Tudo isso eu reconheço, mas eu acho que devia fazer mais um esforço, raspar o tacho, fazer um acordo nacional, que esse Congresso liberar mais dinheiro para esse povo comer, porque nem para comer, esse povo tem dinheiro para comer, e a maioria está sendo despejada e jogada na rua. Então, conversa com o presidente, tenta... Eu confio no senhor, tanto que durante o primeiro período, sempre, nós estivemos aqui com o senhor todo dia, anunciando medidas que ajudaram o povo brasileiro a sobreviver no meio daquela história. E hoje, a pandemia está pior. Por isso que eu estou insistindo e que dê certo isso aí. Agora, tem mais alguma notícia boa que o senhor pode dar ou não? Olha, Tatiana, eu também quero fazer uma pergunta. Esses prefeitos, esses governadores que trancam as pessoas em casa, eles não têm que ajudar, não? É, eu acho que tem. Eu já estou falando isso faz tempo aqui. O prefeito de Santos dá 300 reais. O prefeito de Santos aqui pertinho dá 300 reais. É um aqui, outro acolá, né? Eu acho. Quando você comemora que o PIB daqui caiu menos que o PIB nacional, o governador comemorou o ministro Meirelles, eu falei, por que o senhor não dá um auxílio emergencial, então? Já que tem 19 bi, por que não dá um auxílio emergencial? Estou falando faz tempo. Agora, do campo... Imagina se a prefeitura ou o governador der 200 reais, mais de 150... Vai a mil reais. Vai quase mil reais. É isso aí. Eu já falei isso aí. Vai para 500 reais. Não, se der mais um pouco, chega a quase mil reais, aí você tranca o povo 15 dias, um mês, dentro de casa com mil reais. Tranca. Mas ainda acho que o senhor pode ajudar aí. Tenho certeza que o senhor pode ajudar. O senhor está aí do lado do presidente agora, o senhor fez um grande trabalho mesmo ajudando o povo brasileiro, com o auxílio emergencial. Por isso o senhor está do lado do presidente, é por isso que eu estou pedindo ao senhor para chegar no presidente e falar diferente do que o Paulo Guedes fala. Agora, em relação ao Senado, se o senhor não confiasse no senhor, eu não pedia. Eu sou... Primeiro que com política eu não confio, eu nem falo. Agora, em relação ao Brasil conseguir vacinas, um grande entrave do Brasil em conseguir vacinas, existe um problema sério em relação ao Brasil, das nossas relações exteriores. Hoje, o ministro do Senado, que é da base aliada, o presidente do Senado, que é da base aliada do governo, criticou o Araújo das relações exteriores. E também, o ministro do Meio Ambiente, que segundo boa parte da comunidade internacional, o Ricardo Salles, tem atrapalhado o Brasil conseguir vacinas. É possível que haja mudança nesses ministérios ou não? O senhor que está próximo aí do presidente. da pena, o Brasil tem contratos assinados de 530 milhões de doses de vacina. Onde é que está a dificuldade? O que ocorre, da pena, é que o mundo todo, a Itália, processou a Pfizer porque não entregaram vacina. Não tem vacina. Ou seja, por isso, por isso que eu abri o programa fazendo uma boa notícia. O Brasil vai fabricar a vacina dele. O Brasil vai ser produtor independente de vacina daqui 60 dias. Ou seja, o presidente Bolsonaro, enquanto todo mundo fazia política, batia nele, contava mentira, inventava narrativa, estava trabalhando quietinho para dar condições para que o Brasil pudesse ser produtor de vacina. daqui 60 dias, daqui 3, 4 meses, todo mundo vai ser obrigado a aplaudir o fato de que o Brasil compra lá fora, mas produz aqui em qualquer quantidade. Essa é uma notícia que eu já tinha ouvido do ministro Pontes e ninguém mais falou nada. É uma notícia que realmente se o Brasil produzir a vacina dele vai ser uma bomba. Tomara que venha mesmo porque não tem vacina no mundo inteiro. Agora, nós não demoramos, nós demoramos demais para comprar essas vacinas. Demoramos muito tempo. Mas como se não tinha o primeiro contrato que foi assinado em julho? Esse é o problema. Mas o contrato com a Pfizer de 70 milhões tinha uns entraves que depois foram resolvidos. Podia ter resolvido isso antes. Datena. 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 A Pfizer, Datena. Tem um contrato leonino. O contrato da Pfizer existe no país. Deposite um bilhão de dólares lá fora. E nós assinamos mesmo assim? Não pode responsabilizar o laboratório. E nós assinamos com a Pfizer mesmo assim? O laboratório, o laboratório tem uma tecnologia que agora os diretores da Pfizer foram visitar Israel e não puderam entrar porque eles não tomaram a própria vacina. Mas nós não compramos vacina da Pfizer já? Já não assinamos o contrato? Compramos. Compramos. Porque a ordem do presidente é comprar todas as vacinas possíveis aqui aprovadas pela UFSS. Mas por que que nós não assinamos esse contrato leonino antes? Pergunta que eu faço é por que que nós assinamos esse contrato leonino antes e assinamos agora? É isso que eu estou pensando. Porque nós estamos comprando tudo que é necessário para vacinar mais rapidamente a população brasileira. Me prova quem é que está vacinando mais do que o Brasil agora. Tem cinco, seis países e o mundo é feito de duzentos e tantos países. Olha... E quanto ao ministro quanto ao ministro Ricardo Salles ele é um grande ministro do meio ambiente o ministro Ernesto é um ministro que tem diálogo em todos os países do mundo. Agora é muito fácil atacar é muito fácil construir narrativas. Agora o time do presidente Bolsonaro o time de ministros é um time unido é um time que serve o Brasil. É que muita gente que faz narrativa torta estava acostumado feminista e se servia do Brasil. No governo Bolsonaro não tem isso. Tem um ladrãozinho aí que taçou e que foi presidente do Brasil que saqueou o Brasil e tem gente que tem a coragem de defender esses assaltantes. Não é o nosso caso. No governo Bolsonaro não tem um caso de corrupção e vai continuar assim até o final. Só isso já é uma grande benção para o nosso país. Tinha uma notícia do Moro aqui criminalista cometa julgamento de Moro eu não sei que o criminalista está falando do julgamento do Moro mas o Moro saiu correndo lá de Curitiba foi para o governo Bolsonaro gravou o presidente da república traiu o presidente da república e depois foi trabalhar para uma firma que na realidade trabalha para o Debrecht que ele ajudou a condenar e quebrar entendeu então o que os caras dizem do Lula que o senhor falou aí é que o julgamento dele não foi justo o senhor considera que o julgamento dele foi injusto ou não? Não eu não consigo entender o seguinte vou contar a história aliás a história está em um dos cinco livros que eu escrevi que é o Máfia da Estrela Ascensão e Queda do Império Petista pegam ali só para me mostrar eu vou contar a história no final da década de 90 no início dos anos 2000 foi criado no Brasil uma vara específica porque esse é um assunto muito técnico para combater a lavagem de dinheiro essa vara se chamava a 13ª vara de Curitiba eu quero até retirar dessa discussão a presença do ministro do do juiz Sérgio Moro como titular dessa vara porque hoje é outra pessoa que está nessa vara se não falar na memória é uma é uma juíza pois muito bem o Poder Judiciário brasileiro criou uma vara especializada em lavagem de dinheiro que é a 13ª vara a qual o juiz Fachin aqui nesse livro olha nesse aqui nesse livro aqui esse é o final de uma trilogia que se chamava Márcia bom aqui a história essa vara o primeiro grande caso dele é o caso Banestá a operação que deu origem era a operação Bicol Rio chamada Farol da Colina quando saneou os bancos do Brasil foram atrás da corrupção dos bancos do Brasil e saneou os bancos do Brasil lá no Paraná pois é o doutor Fachin conhecia muito bem essa história então ele pode dizer o que quiser da atuação do ex-titular desta vara agora dizer que Curitiba não era a vara adequada para tratar de lavagem do dinheiro isso é um absurdo porque o que que é o sítio de Atibaia e o que que é o triplex é a materialização da lavagem de dinheiro aonde que isso tem que ser analisado na única vou repetir na única vara federal brasileira especializada em combate a lavagem do dinheiro se era para libertar o Lula eu vou ao Lula porque é para libertar o Lula eu quero fazer o seguinte desafio bota o Lula no meio no centro de São Paulo e bota o Bolsonaro vamos ver para quem é que o povo corre eu tenho uma opinião que quando a investigação porque o Moro ele 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 botou o Lula na cadeia com a impressão de que era para tirar o Lula da eleição e aí os caras botaram aliciaram o Lula que é para o Lula voltar para a eleição a minha opinião é que uma investigação e um julgamento mal feitos propicia quem cometeu o crime porque não estão anulados os crimes que atribuem ao Lula só que hoje eu não posso dizer que ele era dono do triplex eu não posso dizer que ele pode me processar volta tudo volta tudo a fase zero volta tudo a fase zero agora uma coisa eu já disse aqui com essa decisão do Fachin e com a decisão com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo e tenho respeito da Suprema Corte essa decisão da suspeição do Moro ela abre as portas do inferno para Palocci para Eduardo Cunha para Geddel e um bando de vagabundo que roubou o país e que eles vão sair simplesmente de fininho porque eles vão dizer já que vocês anularam a sentença do Lula tem que anular a minha também e só da Lava Jato você acha que por exemplo o Palocci devolveu 100 milhões de reais e ainda denunciou crimes ele falou que participou de crimes e que denunciou quem cometeu os crimes e devolveu 100 milhões você acha que o cara ia devolver 100 milhões se ele era inocente e confessou os crimes o presidente da Petrobras devolveu 90 milhões com delação premiada foram 5 bilhões recuperados da operação Lava Jato você acha que esse dinheiro veio de aonde veio de corrupção esse é o grande detalhe com todo o respeito que eu tenho o Supremo independente de ser Lula não é Lula e quem era o capo de tudo isso quem era o coordenador de tudo isso quem era o último beneficiário de tudo isso quem? era o Lula era o Lula é o Lula é o Lula abrindo as portas do inferno já falei aqui mas aí tem uma coisa importante mas apesar de apesar de eu acho que os caras erraram pra caramba e erraram mesmo no julgamento do Lula e repito quando você investiga mal ou quando você julga mal não é? com aquele vazamento que teve com o Moro conversando com com procuradores e tal você facilita quem comete o crime você facilita que o cara vai dizer que o julgamento não foi técnico agora o ministro Gilmar falou assim ó parabéns a defesa do Lula mas como parabéns o Fachin tá sentado em cima dessa decisão há quanto tempo que ele demorou pra tomar essa decisão o próprio Supremo referendou as ações lá da terceira vara quantas vezes passou por quantas instâncias essa decisão do Lula não passou por uma só primeiro que não começa aí começa lá atrás quando acabaram com a prisão em segunda instância que era um estamento de justiça burocrático importante pro Brasil é uma vergonha o cara não ser preso na segunda instância demorar duas três quatro cinco e aí o crime prescreve aí você conquista a prisão em segunda instância aí quando acabaram com a prisão em segunda instância era o primeiro sinal que era pra tirar o Lula da cadeia e foi o que aconteceu o Lula saiu da cadeia agora tornaram o Lula elegível só que quando saiu o Lula da cadeia saíram chefes de crime organizado saíram psicopatas homicidas e daí por diante porque tinham sido presos em prisão em segunda instância mais ou menos isso mas isso é muito técnico pra gente ficar discutindo aqui eu queria que o senhor me desse uma perspectiva de se a gente pode esperar mais do governo pra auxiliar o povo brasileiro ou se para por aí por enquanto olha da Atena já não é nem mais só o governo essa foi uma decisão tomada pelo governo pelo congresso nacional dentro das possibilidades que o país tem lembrar que nós não temos relatos de outros países que fizeram auxílio emergencial por mais de nove meses o Brasil vai fazer auxílio emergencial por quase 14 meses isso é algo que estabelece uma grande diferença entre o Brasil e todos os países da América nem Estados Unidos que são muito ricos nem o Canadá que são muito mais ricos do que nós nem nenhum outro país fez o que o Brasil tá fazendo Bom, a assessoria do ministro pediu pra encerrar eu não gosto de ultrapassar a assessoria porque a assessoria assessoria quem consegue vai ajudar 45 milhões de brasileiros nesse momento difícil e eu acho que é importante lembrar que todos nós temos que trabalhar pra vacinar a população brasileira pra combater esse vírus o Brasil tem 11 milhões de curados o Brasil já tem 530 milhões de doses de vacina adquiridas para a nossa população tem o auxílio emergencial de pé vai sair 50 bilhões da antecipação do 13º salário dos aposentados nós vamos ter também muito brevemente o bem que é o benefício emergencial que vai proteger mais de 12 milhões de empregos com carteira assinada ou seja o governo do presidente Bolsonaro continua equilibradamente lutando contra a doença para vencer a doença e do outro lado protegendo empregos porque o emprego é que traz a dignidade para a vida ou não se eu não encerrar agora sua assessoria me mata já pediram para encerrar é sempre uma alegria é um prazer conversar contigo eu sei mas eu respeito a assessoria porque são jornalistas como eu e são eles que conseguem as entrevistas então eu tenho que encerrar me pediram para encerrar pode convocar que a gente vem para conversar essa semana ou semana que vem com o auxílio de seis centão tá bom? com o auxílio de seis centão depende lá do Paulo mas fala com ele pega o coração dele e vê se esquenta o coração dele abraço grande ministro foi um prazer conversar com o senhor ministro Lorenzoni que no auxílio emergencial realmente teve uma participação excepcional com a gente aqui quase todo dia esse é o grande detalhe a gente tem que reconhecer isso e aí o o e